De composição, qual foi a primeira sua que pegou, assim, não talvez nacional, mas uma dupla ali da região? A primeira gravada. Cara, é uma coisa muito engraçada. Eu tive muita sorte. Sorte não, né? Deus também e trabalho. Não vou falar que é sorte. Tem sorte também, mano. Tem sorte no meio. Mas só tem sorte quem trabalha. Exatamente. Então, assim, a primeira música foi o Ex Apaixonados, é o Rodolfo. Prazer, eu sou o Ex Apaixonado. A primeira? A primeira. Mas como? Você já te conhecia? Não, eu comecei... A minha história aqui é o seguinte. Eu comecei a compor aqui em Goiânia com 19 anos. Foi quando eu vim do zero, não conheci ninguém. Zero, zero, zero. Então você saiu lá do... Na verdade, eu fui pra Brasília. Resumindo, eu fui pra Brasília com 16 pra 17. Fiquei até os 19. Aí, no final do ano, com 19 anos, eu vim pra cá. Buscando esses sons de... Lá em Brasília foi rala, dormia no chão, trenheira... Mas sozinho você morava lá sem seus sons? Não, era eu e o Sansa. Sansa Oliveira, que é sócio também no projeto. Mas ele é compositor também? Não. Ele só acredita... Ele foi o cara que me descobriu na internet. Me viu cantando. Aí ele falou, ó, não tenho dinheiro, não tenho grana, mas eu tenho foco, força de vontade. Se você topar, eu tô junto. Como assim? Explica isso aí. Eu fazia videozinhos na internet. E eu fazendo videozinhos, eu fazia de composição também. Ele gostou dos vídeos. Voz e violão, isso. É, eu falo que ele é um mito, porque, tipo, como é que ele descobriu? Agora é ruim demais. E mesmo assim, ele queria e falou assim, cara, você veio pra Brasília, a gente faz um trabalho muito massa e vai dar certo. Aí foi quando eu fui pra Brasília, meti a cara e a coragem, fui pra casa dele, ele morava num flatzinho de 30 metros quadrados. Mas ele já trabalhava com isso? Não. Ele já trabalhou com isso, mas no momento ele não tava trabalhando com isso, mas ele queria mexer num artista e tal. Aí eu fui pra lá, aí eu fiquei na casa dele, morei na casa dele, na kitnet. Então, aí eu ficava, tipo, dormia na sala ali, onde tinha uma salinha bem pequenininha, onde cabia um colchãozinho. E foi assim, um ano e meio. Aí um ano e meio ralando, aí a gente conseguiu um cara pra ajudar a gente também, que é o Américo, e começou a pagar um salariozinho pra gente. Aí foi quando a gente veio pra cá, pra Goiânia, mas eu não conhecia ninguém. Aí... E nesse meu tempo lá em Brasília, você compunha também ou não? Compunha. Nossa, eu fazia música todo dia. Mas sozinho? Sozinho. O que me ajudou muito foi isso também. Aí, resumindo... Importante você dar um treino sózinho, ficar sozinho, porque você cria também um... Porque o que acontece? Quando eu vim pra Goiânia, eu tinha umas 500 músicas escritas sozinho, mas nenhuma gravada. Porque eu fazia todo dia. Todo dia eu pegava, eu fazia cinco músicas sozinho. Só que aí o que acontece? Eu comecei a fazer música muito igual, uma a outra, mas isso é normal. Mas eu sempre tive um método seguinte, eu sempre busquei ser diferente. Em quê? Em melodia, em letras, ir pra uma melodia que ninguém vai, ir pra uma letra, pra um lugar lado que ninguém vai. Então, isso me ajudou muito a diferenciar as músicas. Então, quando eu vim pra Goiânia, eu comecei a compor com a galera, eu nunca acompanha com mais gente, eu ficava perdidaço. Eu falava, poxa, como é que faz, tal, não sei o que, não sei o que, beleza. Aí eu encontrei com o Gabriel Agra, através do Rodrigo da Workshow, que é um cara também que me ajuda muito. Mas antes disso, como que você conseguiu, porque eu acho que tem muita gente que tem o sonho de ser compositor, e vai chegar aqui em Goiânia, igual você falou, não conhece ninguém, como que você conseguiu fazer algumas amizades, já entrar em algumas rodas de composição? Eu conheci o Tauan, Tauan Alves, que é da Janisher, joga bola com a gente, e eu conheci o Tauan, o Tauan também tava começando, e ele tinha uma dupla. Então, tipo assim, eu comecei a trocar ideia com ele, ele me levou pro futebol da Workshow. Foi quando eu comecei a jogar bola e conheci a galera. Aí eu comecei a conhecer a galera, devagarzinho, só que, tipo assim, você sabe, tem a panela, é muito difícil de entrar, então eu não tinha abertura pra compor com os caras. Os caras começaram a compor comigo quando eu comecei a acertar a música e tal. Mas eu acho que isso aí também é normal, né, Odá? É normal, claro. Tanta gente chega, como que o cara, como que vai receber todas as pessoas? É igual eu falo, a história do Tauan é muito engraçada, depois eu vou contar. Que o Tauan, ele começou, ele foi, não quis trabalhar com composição, foi, resumindo, foi pra Rondônia, eu comecei a trabalhar tal, quando ele voltou, eu tava com muita música estourada, e ele falou, o que que é isso? Tipo, tinha mudado a minha vida, e ele quis compor. Quando ele veio pra cá pra compor, eu falei com ele, cara, não sou eu que vou te estourar, então eu vou, ó, vai procurar essa galera XXX, na hora certa a gente vai começar a compor, a gente vai arregaçar. Ele na hora, ele não ficou muito feliz, mas foi o melhor que eu fiz pra ele, e ele eu acho que, e até hoje, ele me agradece muito por isso. E hoje a gente tá junto aí, nós temos uma amizade muito massa, a gente compõe junto. Então, acho que foi isso. Eu fiz com ele... entrar assim, por conta disso, né? Sim, eu fiz pra ele, o que aconteceu comigo? Foi difícil, foi batendo, não importa. E é importante você falar isso, porque as pessoas já querem chegar... Exatamente. Na classe A, compondo com os grandes. E às vezes, se você chegar por quem indica, compondo com os grandes, talvez vai te prejudicar, né? Muito. Tem que começar com quem você tem a mesma linha de pensamento ali, tá começando junto. Exatamente. Vai crescendo, crescendo, depois você chega nas mentes grandes. Exatamente. Acho que foi o seu pensamento que você teve com o Talman. Exatamente. E isso é lógico, né? Se você pega, você tá começando, você é bom, você tem músicas de 10, igual eu, quando eu comecei, eu era bom. Só que eu fui sentar com outras pessoas e eu não rendi, não falava nada. Porque era muito novo pra mim. Então eu tive essa experiência. Imagina se eu começo com os grandes, e tal, e não falo nada, e tal, daqui a pouco, compõe e tal, porque eu sou limado. Fica até recranhado com os grandes, fica com uma vergonha. Com medo de falar alguma coisa. Será que eu falo essa frase aqui, se eu falo essa frase, os caras vão dar risada de mim. Quando você tá nivelado, você não... Porra, foda-se, deu vergonha, eu vou falar, porque eles estão falando bobeira também. Não, e a experiência que eu tive com isso foi o Gabriel Agra, que abriu as portas pra mim no mercado. Ele que abriu as portas pra eu compor com um cara grande, que ele já tinha as músicas que estavam andando dele, clichê, que é só dele. do meu dia. Então, com o João Neto, Frederico e Jorge Matheus, então foi muito forte. Então ele tava muito em ascensão. Aí eu encontrei com ele no momento que ele tava mais triste, pra baixo, de composição e tal. Aí eu mostrei minhas ideias pra ele. Ele foi, gostou das ideias. Falei, nossa, mano, massa demais essas ideias, diferente, vamos compor. Falei, nossa, será mesmo? Aí eu liguei pra ele, nada, palma da mensagem, nada. Aí ele falou assim, isso na segunda-feira. Quarta-feira, você vai fazer o quê? Falei assim, nada, mano. E eu sobe pra compor. Aí ele, vem aqui pra Anápolis. Peguei meu Fiestinha 98, rasei pra Anápolis. E o nome dele era Smith Maldiparco. 120 por hora, eu pisava no freio, tremia, chuveiro, irmão, pode encostar, não funcionava. Era cotoco o meu negócio, era assim. Batedeira, quase uma batedeira. O limpador de chuva, ele era cotoco, ele só fazia assim, ó. Aí, cara, na quarta-feira, peguei o carro, o Sansa e nós fomos. O Sansa morava comigo, né? O Sansa é só na parte do artístico, mas ele tava comigo junto, a gente ia junto pras paradas. Aí, fui pra Anápolis, fizemos as músicas, foi aí que começou tudo, foi aí que eu comecei uma relação com o Agra. e a ex-apaixonada era uma ideia que eu tive em casa do ex-apaixonado. Não é ex-apaixonado. E guardei. Aí, nesse mesmo dia, o Agra falou assim, ô, o que você tá fazendo? Isso depois de já ter composto com o Agra. Aí, falou, não, tô aqui em casa, ele, vem aqui, na casa do Hugo Delvecchio, o Delvecchio morava aqui, vamos compor, eu, você e a Marcinha, quero te apresentar eles. Fomos lá e fizemos o ex-apaixonado. Aí, foi quando o Gabriel teve uma abertura pra mostrar as músicas pro Zé Rodolfo e nós entramos com essa. Ah, tá, mas então, assim, você fala que foi a primeira grande, mas existia um trampo muito grande ali também de uns quatro anos fazendo música, fazendo música até pelo menos acertar uma... Na verdade, eu acertei, é, foi muito tempo. Com 19 anos eu vim pra cá, comecei a compor com o Agra depois de uns três meses que eu tava aqui, quatro meses. Você tinha uns 20, então, quando essa música foi pro Zé Rodolfo. Exatamente, só que foi a primeira gravada que eu tive no mercado. Ah, e foi a primeira? Foi a primeira. a primeira gravada foi essa. Não é que foi a primeira gravada na sua hora, foi a primeira minha. Não, foi a primeira gravada. É o que eu falo muito, muita gente, é muito engraçado. É, eu não, tipo assim, eu sou um compositor que, e graças a Deus que eu sou assim, eu acho que Deus me abençoa muito, acho não, tenho certeza. Eu sou um compositor que não tenho muitas músicas gravadas, montante, né, igual outros compositores tem e tal, e eu queria ter também, mais. Mas o que me ajuda muito? É porque as poucas que eu tive foram para a rádio. Então, isso eu acho que me ajudou muito, me ajudou a chegar ao top 10 dos maiores arrecadadores. Então, isso me ajudou muito, que foi as músicas de trabalho. só para a galera entender um pouco, você pode falar algumas músicas que são composição sua? Só para a galera entender o contexto aqui. 10%? 10% de Maiara Maraíza, garçom, troca o DVD, né? Eu Sei de Corda, Marília, Chave Cópia, do Filipe Araújo. Com Henrique Juliano. Com Jorge Matheus. Jorge Matheus. 5KM. 5KM, Henrique Juliano. De Trás Pra Frente, Henrique Juliano. Não Passa Vontade, Henrique Juliano. Tem Ninguém É De Ferro, Safadão. Com Marília, né? É, Safadão com Marília. Tem a Com Bruno Marrone, a Nem Vou Ocupar O Vento Por Essa Bagunça. Tem também Eu Esqueço Minhas Músicas. Vou lembrar assim de cara. Nem Tchum. Nem Tchum. Nem Tchum. Sentimentos Eu Leio. Ninguém É De Ferro, a gente já falou. Dois Enganados. Dois Enganados. Com Marília. Arroba Isa, que lançou. Arroba Isa, que mais te deu útil. Enfim, bastante música. É, bastante música. Então, acho que isso me ajudou muito. Ah, Pode Sumir agora também, né? Pode Sumir, Pode Sumir. Luiz e Maurílio. Então, acho que isso me ajudou muito. Acho que as músicas terem ido pra rádio que me ajudou a me manter e me segurar até hoje. É, pro pessoal que não entende, assim, existe a liberação da exclusividade e também a liberação normal, a básica, né? E beleza, tem liberação, você libera um monte de música. Mas a música em que o compositor mais consegue arrecadar em dinheiro e também uma projeção grande entre os artistas são as músicas que são trabalhadas e por consequência que vão pra rádio, né? Quando o artista pega uma música ali que ele acredita muito, começa a trabalhar ela e joga ela pras rádios nacionalmente ou também no Estado, enfim, é quando o compositor consegue um retorno financeiro e também de exposição muito grande, né, W? É o que você fala, você teve poucas composições gravadas entre artistas, acho que eu tenho 60, 70 músicas gravadas, porém muitas foram pra rádio. O que você acha? O que deve a isso? A qualidade? Cara, eu creio que seja... Sorte, né? Não, eu creio que seja um pouco lógico, acho que a qualidade é inconfundível, mas eu acho que também é ser diferente, sabe? Eu acho que lógico, o mercado está... agora o mercado está pra um lado bem mais simples, né, com músicas simples, que eu gosto muito também, assim, então acho que é isso.